Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje o vídeo vai ser pancada, por quê? Já comecei batendo! Esse traíra que tá por detrás das câmeras, que ajudou o Sméagol a fugir com a moto do Jonathan, eu quero ver se ele vende aquela moto, aí eu quero ver! Não dá nada! É, e a responsabilidade vai cair pra cima de mim, né? Recém me reconciliou que o Jonathan já vou, ó, ó, né? Então agora você vai me ajudar a tirar as mini-motos de lá e eu vou atrás dele, eu vou caçar o Sméagol de mini-moto e com a Airsoft. Onde é que tá o Airsoft? Eu acho que tá lá no carro. Não sei. Gente, acompanha, porque agora o pau vai comer. Eu voltei pra casa pra ser, ó, boazinha, mas aí não deu certo, né? O que aconteceu? Tomei! Aí agora esse traíra aqui, ó, ajudou o Sméagol a pegar a XJ, isso aí! Eu voltei aqui desse braço pra correr, porque pelo menos ele teve a cara de pau de vir devolver a moto e não vendeu a moto, né? Olha! E aí, o Léo chegou pra me ajudar. Léo, me ajude! Me ajude, me ajude! Alô, Jona! Adivinha quem veio aqui fazer cagada? Quem? O Sméagol. Mentira, por favor! E esse traíra aqui, ó, ficou! Se eu soubesse que ele tava aqui, eu ia arrancar o pescoço dele. Pegou a moto do Jonathan e saiu por aí fazendo barulho. Meu Deus! Ainda bem que ele devolveu, tá? A hora que o Jonathan souber daí, vai comer o pão. Eu não sei se ele não fez alguma coisa pra moto, tem que ver se as peças do mundo aí. Tem que cuidar, tá? Tem que ver se ela tá tudo certa, em relação às coisas aqui, ó, vai que ele fez uma sacanagem por Jona, fez um acidente. É, aí eu cheguei aqui, botei ele pra correr, mas agora eu vou atrás dele. Vou atrás dele em mini-moto. Me ajuda a tirar a mini-moto de lá? Ajuda! Que eu vou catar, vou pegar só aqui dentro do carro. Fuzila ele! Vou, 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 vou. Fuzila, agora ele vai ver. Eu vou achar ele. Você tem que tá aqui no barco, porque ele tá de a pé. Fuzila, tá de a chave do carro. Fuzila, tá por aqui. E o teu tá guardado, piado. Qual foi? Qual foi, Alex? Como é que foi de uma dessa? Não, cara, monta aí nisso aqui, ó. Ó, aqui, ó. Fuzila, não é coisa que se cheira. Ah, mas é o meu amigo, pô. Tem bala. É o aliado, pô. Tem bala, hein? Uu, Alex. Ó, 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 ó. Ó, qual foi? O teu tá guardado. Eu, pega a brava. Olha lá! Meu Deus do céu! Peraí que eu vou te ajudar. Pega a brava. Pega a brava e eu soltei. Eu pedi ajuda pro Leo. Não, peraí, agora tem que soltar aí, ó. Eu pedi ajuda pro Leo, deixa eu lá na mão. E o Bion aqui já não sabia. Ainda bem que eu se bidei ela. Vai. 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 Soltou aí de uma vez, né? Não entendi pra ele. Meu Deus, vai cair pra frente, né? Ela saiu daqui, ó. Ela desencaixou daqui, ó. Eu sou muito franga pra isso. E agora eu posso te ajudar. E tu par de rir. Dois nada não, pô. Tu é o teu guardado. Uhum. Quero só ver. Aqui tá preso, meu irmão. Não tem nem andar isso aqui. Terei que cuidar. Meu Deus, que monte pesado. Eu não quero tirar isso sozinho. Ainda bem que o Leo chegou. Pode soltar aqui. Agora para de gravar aí que eu vou botar a GoPro na cabeça. Tu tá aqui, filho da mãe. Eu vou até pegar. Vem, Vadil. Vai, vai pegar as coisas dos outros. Vai. Vai, vai pegar as coisas dos outros. Lazarento. Eu te pego. Vem, vem. Vem. Cara, eu tenho medo de correr com essa moto. Eu vou até pegar. Eu vou pegar ele. Meu Deus, se eu não me matar com essa moto, vai tá bom. Eu vou pegar esse filho da mãe. Onde é que ele foi? Ô, Gui. Viu os migos passando aí? Não. Ele tá com o capacete na mão. Não, vi. Cara, ele virou pra cá. Eu me perdi pra soltar a arma. Perdi ele. Não viu ele? Não, acho que eu tô lá. Eu vou pegar esse filho da puta. Ele foi lá roubar a moto do Jonathan, sabia? Viado. Onde é que esse Lazarento se meteu? Eu vou achar ele. Parece desgraça. Eu vou dar mais uma volta, ver se eu acho ele ali atrás. Eu acho que ele tá lá pra trás, isso é desgraça. Eu vou achar ele. Ele se viu em algum lugar. Eu vou achar ele. Eu vou achar. Será que ele voltou pra onde a gente passou antes? Caralho, onde é que ele se enfiou? Não, cara. É muito fogado. Você tá vendo, né? Eu voltei pra casa pra ficar numa boa, mas não adianta. Ele atormenta, cara. Meu, se acontecer alguma coisa com aquela XJ, o Jonathan vai me matar. Recém me acertei com ele, cara. E ainda vai sobrar pra mim, porque o Jonathan vai achar que fui eu. Com certeza o Jonathan vai achar que fui eu que dei a moto pra ele. Não fui eu. Ó, você não viu um loquinho passando de capacete na mão pra cá? Não, eu não vi um cachorro. Você viu um bicho assim que eu perdi. Ah, tá. Se eu ver, eu dou um tiro pra cima. Eu vou achar aquele desgraçado. Vocês já viram um magrinho passando um capacete na mão? Não? Eu vou achar esse infeliz. Bom, não adianta. Tem Cristo. Foi pra lá? Obrigada. Ah, viu? Rocha, agora eu pego, Lazarento. Você pega o filho do mamãe. Desliga a desgraça. Eita, que eu não consegui nem desligar a moto. Ai, levei uma canseira. Não achei essa desgraça. Quem pegou minha moto? O esmigo. Pô, tu já tá bebendo, meu amor. Ó, eu tava atrás do esmigo até agora. Ele me deu um perdido. Eu fui atrás dele de arsoft e tudo. Cadê esse traíro? Cadê a polícia? Onde tá esse traíro? Eu não sei. Ele se perdeu na rua. Ele pegou. Eu tinha que pegar ele de alguma forma? Mano, eu cheguei aqui pra trazer teu vídeo. Ela me contou que o esmigo esteve aqui. É, esse traíro aqui, ó. Esse traíro ali que deu a chave, ó. Se eu chegasse a tempo, eu já tinha pegado. E ele falou que foi tu que emprestou. Não, ele falou que foi tu que emprestou. Porra, velho. Ó, amor, já bebendo. Dá um gole aí que eu tô nervosa. Dá um gole que eu tô nervosa. Ó, não brinca comigo. Eu cacei ele, cacei ele. O meu não tá ligado aí. Cacei ele, né? Claro, pô. Eu fiquei lá no sítio, entorteu a caneca. Cacei ele. Agora eu vou pegar aquele ali, ó. Que foi tudo por causa desse aqui, ó. Dá. Vem cá. É o teu filho ali. Vem cá. Vem cá que eu vou te amarrar. Vou te torturar agora. Tu vai sair desse quarto ainda. Ó, fala de mim, ó. Mas tá pior que eu, senhor. Tudo cachaceira, né? Voltei pra casa aí, ó. Já voltou com essa ra... Caralho. Pô, amor. Nós se acertamos ontem pra hoje e já tá assim de novo. Você me prometeu lá que você não ia beber mais. Você tomou tudo minha cerveja, né? Você tomou tudo, mas compartilha um pouco do vinho aí. A minha sobrinha chegou de viagem aqui, amor. Você fazendo essa fisqueira na feira menina. Vem ela. É minha sobrinha, cara. Você fazendo essa fisqueira na feira menina, bebendo. Eu não conhecia. Que engraçado ele ver, né, cara? Tem que ir pra não chorar. Porra. Tá, amor. Vamos atrás dos migos, cara. Ele pegou a tua moto sem pedir. Tem que ver se ele não roubou nada na moto. Tá, mas tá inteira, nego. Tá inteira a moto, amor. Vai olhar, vê se a moto tá inteira, cara. O cara não te roubou duas vezes já, homem. Ele saiu com a moto. Meu Deus do céu. Aí, ó. Tô falando. Não dá pra deixar nada nessa porra, meu. Tá tudo certo. Não arranhou a moto. Não caiu com a moto. Não sei. Eu vou dar um rover. Não, bêbado, você não vai dar rolê. Ô, desgraça. Tá, vamos atrás dele. Vamos dar um jeito de ir atrás dele. Vamos, vamos, vamos. Eu vou matar ele. Léo, tira a garrafa dele que nós vamos ter que ir atrás do esmigo. Não é que pra mim deixa que eu morrer. Ai, tu voltou pra cá, filho do mamãe. Tu voltou pra cá? Tu não tem medo de morrer, não? Ó, o que é teu tá guardado. Não vai parar desse bosta. Vamos na cara dele. Vai, amor. Orre. Orre, tuas cuecas. Vai atrás dele. Vai que eu já cacei e não achei. Ele tá por aí. Ó, mas deixa que eu dirijo. Vai atrás dele. Deixa que eu vou... Vai atrás dele. Vai atrás dele. A pera a gente não acha que ele ia pegar ele. Vai, corre. Vai atrás dele, nego. Ele me deu mole. Bom, galera. Vamos ver se agora o homem consegue ir atrás do esmigo. Por quê? É, vilinho do céu. Levei uma canseira atrás desse menino. Misericórdia. Ele deve achar que ia fazer a família. Família de louco, né? Mas é mesmo. Bom. Eu ainda caço ele. Bom. Vamos ver. Bom. Tchau.